Sejam todos bem-vindos, eu sou o TK e estarei narrando essa partida pra vocês. Hoje eu estarei jogando de Amumu Jungle, eu queria mostrar pra vocês aí a minha página de talentos. Eu uso ele bem defensivo, 6 ataques e 24 defesa, certo? Aí vem a minha página de runas, eu uso ele aí com 12 de resistência mágica, 15 de ability power e 17 de armadura. Porque as skills do Amumu escalam com AP, então é sempre bacana, eu gosto de começar com um pouco de AP aí nas runas. As skills do Amumu, a passiva dele é que ele reduz a resistência mágica do inimigo por uma curta duração, certo? Aí vem o Q, que é o lançar bandagens. O Amumu lança uma bandagem, pega a Jota em seu alvo e se lança em sua direção causando dano e atordoamento. Estou meio gripado, W é o desespero, superado pela angústia, inimigos próximos perdem um percentual de sua vida a cada segundo. Aí temos o E, que é o Xilique. Reduz o dano físico que a Amumu receberia, Amumu pode inserir sua fúria causando dano a inimigos próximos. E sempre que ele for atingido, o Xilique é reduzido em 0,5%. E a ultimate aí do Amumu, que é a maldição da Múmia, Amumu enrola inimigos em suas bandagens causando dano, causando que eles não possam se mover ou atacar. Bom, é isso aí, eu vou começar aqui no Blue. Gente, desculpa aí que eu estou um pouco gripado por causa desse calor, desse frio que está aqui. Faz calor de dia e frio à noite e ganhei uma dorzinha de garganta, mas tudo bem. Vamos lá. Eu gosto sempre de começar no Blue, com a Amumu. A Amumu, ele é muito bacana de fazer jungle. Você pode gankar aí level baixo com ele. Eu começo aí usando o E, porque como são três minions aí que vai estar te batendo, então cada pancada que você toma é reduzido aí o cooldown da skill, isso ajuda bastante aí. E depois a gente vai ocupar o W, que é a skill que dá dano por segundo, e é baseado no porcentagem de vida. Isso é muito bacana. A Amumu é bem safe na jungle, é o chorinho dele aí, todo mundo conhece por chorinho. E vai dando dano por segundo aí. Eu faço o Blue, vou aí para os Lobos, e depois eu vou para o Red. A Amumu, gente, ele está aí na Tier God dos jungles. Mas o pessoal não usa muito no competitivo, é muito difícil ver um Amumu no competitivo. Mas ele é muito bom, porque ele tem dois stuns, que é o lançar bandagem e a sua ultimate, que paralisa todo mundo. Isso é muito bom na hora que você, na teamfight, na hora que você precisa pular para a sumir de todo mundo, você literalmente trava todo mundo. O pessoal não consegue atacar, não consegue se mover, e o seu time está lá descendo a pancada em todo mundo. Isso é muito bom. Depois eu vou para os Golems, aí eu costumo botar para a base com 800 de Gold, para aí poder aprimorar a machete do caçador, comprar uma bota e um pouquinho de pote. Essa é a jungle que eu gosto de fazer. Tem gente que pega, faz o Red, já vai gancar, aí vai dar escolha de cada um. Eu prefiro botar na base primeiro. Essa é uma mania que eu tenho aí com todo o jungle. Vamos fazer aqui as bruxinhas, aí você usa o Smite de novo aqui na bruxinha, para depois você ter o Smite de novo. Vamos lá, pegar o Lobinho. O Mungu gasta muita mana, gente. Então tem que tomar cuidado na hora que você não estiver com o Blue, esse chorinho dele aí gasta uma mana pesada. First Blood aí pro time adversário. Mas tá de boa, vamos lá. Então tem que tomar muito cuidado aí com a mana. Tem que lembrar aí da mana quando você não tiver com o Blue. Ele gasta mana pra caramba. Eu gosto de fazer ele aí um pouco, eu gosto de fazer ele tanque, bem tanque, mas com a escalão de um pouco de AP. Porque as suas skills vão poder, vai bater mais. E a porcentagem de vida também aumenta, que você tira com o Chorinho. Bom, vamos lá. Já 800, vou voltar para a base. Tá lá o Yasu lá no top, eu vou criar a área aqui no Meet. Cadê meu bote? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o item de tanque, depois pra poder equipar a força em Golem Ciente. A botinha e um pouquinho de pote. E aí, você precisa analisar como que tá seu time. Se teu time tá sofrendo, se teu time tá de boa. Geralmente se o time tiver de boa, eu costumo não ir gankar não. Eu vou aí pra pegar level 6 mesmo. Se o time tiver bisogno de ajuda, o bom é você dar uma força aí nas lanes que estão sofrendo mais. Porque ainda estamos perdendo de 2 a 0. Vou fazer aqui os Golems. Depois eu vou dar uma forcinha pro pessoal. Ver se eu vou dar uma forcinha pro pessoal aí. Nossa, essa garganta tá me matando. Caramba. Então vamos lá no bote. Bote de time adversário já sumiu. Tá o Azir ali. Caramba. Perdi a oportunidade de pular nele. Ô meu pai amado. Ainda errei. Tenso. É péssimo você ir gankar e errar o gank. Principalmente essa bandagem. A bandagem não é difícil de acertar. Não é igual o... O Hulk do Blitz ou o Trash. Ele é bem mais simples. Vamos deixar uma ward aqui pra ver o blue deles. Vamos adiantar a Dino. Aqui vai pegar o level 6. Porque aí no level 6. Não tem como fugir. Da ult do Amun. Como o mid lane nosso é uma área. Eu vou ter que deixar o blue pra ela. É muito importante deixar esse blue pra ela. Avisar a Ary. A gente sempre avisa quando você for querer gankar alguma lane. Porque o seu parceiro ele tá tão entertido com a lane dele. Que ele muitas vezes não percebe que você tá... Ou ali sim, ou ali sim. Opa. Ui. Sai Ary, sai. Boa, 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 boa. Bom, pelo menos se eu não tivesse chego ali. A Ary tinha morrido pelo Icing, com certeza. Ele está descendo. Se eu sou do Icing. Não, é assim. Se eu não tivesse ali. O Icing provavelmente ia conseguir usar esse gank na Arya. Vou falar pra Arya e pegar o blue dela. Vem, filho. Vem. Se não eu pego. É uma briga pro blue muito grande. Pelo menos dia é um blue. Mas eu vou pegar porque ela foi pra base. Ó, estamos lá. Eu seis agora pra gankar ficar muito melhor. Aí eu faço o caminho todo de novo. Vou pros lobos e depois vou lá pro... Pegar o hatch. Ah, ele tá chegando já ali. Então eu vou... Deixar uma guarda aqui. Ele sim tem mania de... Que ele dá counter gank. E aí o Amumu não é muito bom contra counter gank. Tomar cuidado. Toma ali no bot. Consegui ajudar o pessoal. Boa, boa, boa. Vamos, 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 vamos. Peguei o ult. Linda. A Girna conseguiu fugir, hein. Ó, pelo menos aí... Pegamos uma assistência aí. Conseguimos ajudar o... O pessoal da bot lane. O que esse Azir tá fazendo aqui? Eu errei. Caramba. Se go. Ah. Eu não sei o que esse Azir veio fazer aqui. Ainda tô... Tô achando engraçado o Azir suporte. Gente, eu tentei fazer o Azir suporte. Mas eles lançaram o Azir. O Azir veio cheio de defeitos, vamos assim dizer. Eu acabei deixando, largando de mão. Eu gosto muito de jogar de suporte também, mas... É... Eu larguei de mão porque não rola não. Vou pegar aqui a... Mudar a palência da protectora. Fazer um pouco de resistência mágica. É uma bota muito interessante. Sempre bota de resistência mágica. Pelo menos eu costumo fazer com a maioria dos... Dos... Jungles. Que é a causa da passiva. E aí diminui aí o tempo que você fica em... Controle de Grupo. Ixi, ele sai, sai aqui. Morreu. É, não teve. Não deu tempo pra eu chegar, né. Eu avisei apenas. Olha lá em cima no bote. Caramba, não pegou. Puxa vida. Sempre bacana você usar a bandagem pra poder... Não dar face check, né. Igual ali eu ia dar de cara com o de 5. Mas eu não sei como que essa bandagem não pegou ele. O legal desse item de tanque, gente, é que ele dá uma ward grátis pra vocês. Então, você ajuda aí com... Uma ward. Pra ajudar teu time a ter visão. E você vem com a lente diretora pra poder quebrar o ar. Pra você poder gankar. Já tô de ult de novo. Se eu conseguir pegar a zira, consigo lutar ela. Fica bem avançado. Vê, vamos ver, vê. Não, acho que a zira não vai vir, não. Vamos ver. É, tem um ward. Não brinco minha lente do executora. Não... Não voltou ainda. Porque toda vez que você troca o trinket, demora 120 segundos pra poder... Fazer o cooldown dela. Agora sim. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ult. Boa. Hum... Chegou o Lissim também. Caramba. Caramba. Complicado. Se a muta... O Lissim tá em toda lane, rapaz. Chegou o Iassu ali pra ajudar. Vem. Opa. Não, não deu, não deu. Se eu tivesse acertado ali o... O vento, dava pra ele ultrar. E aí eu sem mana de novo. Vem. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. A mana, mana. Ô, meu pai amado. Como é difícil quando você fica sem mana. Gente, é o problema da mana, gente. É complicado. Vem ver se eu faço um coração congelado. Que já vai ajudar aí com... Com relação à mana. Pegar o Blue. A área, pelo jeito, não tá se importando. Isso é bom pra nós. Ixi. O The Carry caiu. Na base e na volta, eu pego o hatch. Ó, um Iassu quase morto. Esse é um item muito bom pra tank. Todo aí jungle tank. É excelente fazer ele. E a botinha de resistência mágica. Lululu. Morreu. Perder uma torre do bot. Vou pegar o hatch aqui. É muito importante também vocês controlar a jungle de vocês, gente. Não pode simplesmente largar ela. Eu vejo muita gente que às vezes esquece que é jungle e só sai, vai pra gankai e... Opa. Sai, zira. A zira é rebungando pra variar. A zira é rebungando pra variar. A zira é rebungando pra variar. Só vai aquele que vem acima da área. O área. Não é assim não, filha. Ô, meu Deus. E eu também não, né? É uma bandagem dessa, meu Deus. Vai, vai, vai. Ah, meu Deus do céu. Sai, sai. Ultimamente eu tomo uma beleza pra acertar essa bandagem. A zira querendo o blue dela. Rapaz, olha o Yasu nosso que tá fazendo a festa. Vamos roubar o blue dela. Tá ligado. O pessoal quer fazer dragão. Tá com o nome dragão. Uia, me sortune aqui. Isso aqui mudou de cara comigo com a Lulu. Que assurro, rapaz. Ô, louco. Ixi. O Yasu nosso tá... Tá jogando demais. Vamos botar a base. Fazer mais alguns itens. Aí fazendo... Escudo congelado já ajuda a gente com a mana. Ajudou bastante. É um item que eu gosto. Eu gosto mais dele do que a Randuin. Porque ele tem a passiva. Porque ele tem a passiva. Vai reduzir o ataque speed do inimigo. E... Da mana eu gosto mais dele do que a Randuin. Vai, 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 vai. Peguei. Vamos, Ari. Ô, caramba. A ult da Mua é muito poderosa. Ela não só... Trava o cara, como não deixa ele atacar. Ui. Não matou. Vai, vamos, vamos. Ô, Yasu. Opa, aqui não filha, sai, sai, cominha, Iassu, Iassu tá bombardejando todo mundo aqui. Gente, é função nossa gente, combo, jungle. E tanque, é você dar kill pro time, mas se você fizer uma Mumu aí com bastante AP, mata pra caramba, fica muito forte a AP. Mas eu prefiro fazer ele mais tanque mesmo, poder tankar pro pessoal, porque realmente é bem difícil matar uma Mumu, no caso da passiva que a terceira skill dele dá, ajuda bastante. Opa, opa, tchau, Iassu, não tem ultimamente, ai tchau pra mim, sai, 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 linda, Aryo me salvou. Nossa, Aryo me salvou ali, bonito, que eu ia tomar todas as Ulissim agora. Estamos indo muito bem. Vamos lá, Espera, Mana. Faltou 207, muito bom. É importante também, sempre olhar o mapa, viu gente, por favor, vocês jogam de jungle, tem que olhar o mapa, não pode ficar olhando só onde você tá, não. Tem que olhar o mapa pra poder saber o que tá acontecendo, pra você poder tomar a melhor decisão do que fazer. O Aryo finalmente pediu o blue, que chato, tá tão bom de blue, vai Aryo, pega. E sempre farmando, tá, quando se não tiver tendo teamfight, que o seu time não tiver indo pra cima, tem que ir na jungle farmar. Tem muita gente que vai pra teamfight e esquece da vida, você não pode ficar parado. Ih, Iassu, Iassu pegou meu head já. É sempre também bacana você deixar o head pra quem estiver matando do seu time. Viu, Iassu tá fazendo uns tombos ali, gente. Botar uma Lord aqui. Empurrar esse beat, tem dois lá em cima. Sempre de olho nos objetivos, dragão. Observe o dragão. Vamos lá. Sempre que for fazer dragão, você olhar onde tá o time adversário. Pra você não começar a fazer o dragão e o time adversário que parecem inteirinho te matar. O Aryo. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Vem, filha. Não. Pode dar não. Muita vida. Linda Aryo. Hum, mano. O Dirda é aquele ult ali. Parou todo mundo. Agora parece que o pessoal já deu uma arrumada no azir, mas... Ui. Pô, caramba. Minha. Pô, caramba. Minha. Pô, caramba. Zizira. Sim, zira. Vamos também ao vingas da minha casa. Não. Não. É. É. Não. Não. Não é possível, mas eu tomo uma beleza para errar isso aqui. Ui! Boa, Adidas! Agora vamos... Opa, sai a torre! Ô, louco! Opa, opa! Lindas, pessoal! Isso deu uma ultada ali. A Lulu ultou nele, pá! Ô, mas eu estou errando vantagem hoje. Caramba, tem dia que não... Não tem jeito. Tem dia que o dedo não vai. Como é que você queira, não tem jeito. Não vai, não. Tem dia que é melhor ficar de boa. Coração congelado, fechado. Vamos fazer... Capa de fogo. Vamos começar com o vídeo para ele fazer capa de fogo. Porque a capa de fogo está dando para o segundo. Vai aí pombar com o chorinho do Amumu. Ixi! Morreu, morreu. Não, não. Não, não. Não, não. Ainda não aguenta, não. O fone e a su está estompando todo mundo. Pegar o Blue. Pegar o Blue. Pegar a né Isso aí, o normal game é pra isso, justamente pra treinar. Gente, uma coisa que eu acho horrível, ridículo, sinceramente, é você tá no normal game, o pessoal começa com Reparty, please, o cara não sabe jogar. Gente, mas no normal game é justamente pra isso. Pra você treinar com um determinado ouvido que você não conhece, aí nas ranqueadas você vai jogar com aquele que você realmente sabe. A não ser que o cara esteja fidando por vontade mesmo, porque quer. Mas fora isso, o negócio de report-report, pelo amor de Deus, não tem lógica não. Só ficando um barão. Todo mundo ali? Não, 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 não. Não. Opa. Viu, voltou em mim. Uma lúmia gigante, agora não faz dar barão. Aí eles tão sem odiando, não tem como... Viu ninguém com... Um dano mais alto que o meu, com o smite nosso. Sempre olha o HP Lewis do... Do barão ou do dragão, pra você poder dar smite e não perder. Aí não ser roubado. O dragão ou o barão roubado. Um pouquinho, mais um pouquinho. Aqui é pra fechar a capa de fogo. Aí. Agora sim. Um... 275 de defesa física, 92 de defesa mágica. Isso porque a Zira não tá batendo... Tá mais fraca, né? Então... Tô me preocupando tanto com defesa mágica ainda. Tchau, Lice. Ai... Tchau, Lice. Opa, tá gravando. Uma travava meio boa aqui no meu computador. Opa, tá gravando. Tchau, Lice. Ii, ii, ii. Vamos lá, vamos quebrar essa torre, speed, opa, opa, vai o Yasuo de novo, uuuh, matou caramba, ult do azir, saiu do azir, muito chata gente, opa, aqui não, caude sim, opa, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, oh meu deus, vamos sair, sai, sai, na hora que não dá para forçar muito não, sai minha filha, sempre fazendo alguma coisa, sempre indo no mato, farmar um pouco, vamos lá, pegar o voo, já tá avançado mesmo, só tá indo muito sozinho, isso já não é bom, nessa altura do campeonato, fica andando sozinho, ó lá, difícil, o cara tá jogando com um hero que ele comprou agora, e se matando sozinho, aí é difícil, o meu deus, mas hoje eu tô cego, não é possível, vem ele sim, uuuh, ha 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 ha, oh caramba, entrei na ult da zira, olha lá, isso é um problema sério, sai, 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 vou morrer, oh caramba, viu, o sol forçou demais, levou uma torre, mas, forçou muito, o que eu vou fazer agora, vou fazer mágica, anjo guardião, fazer anjo guardião, daí vamos ficar com uma sobrevida, você morre, você volta, já ajuda bastante, bom, pro dois, um, treze, as vezes você pode fazer um, de rely, que ajuda bastante também, vai dar vida e vai dar ap, dependendo da partida eu faço rely, as vezes não, aí tem a passiva do rely também, que ele deixa, se você usa uma habilidade, deixa o inimigo lento, isso ajuda bastante também, com isso vai pegar o hatch, vai dar GG logs, os caras estão chegando por late game, e ainda começa a perder a vantagem que a gente tinha aí, de kills, oh, para travar, 4020 p'll czar um aí... 40OL roxões incumbraram aí... ah.. 'resys, oh... Jigs, aí não né, minha filha... ah lá... O cara vai em cima do cara sem... Oh, meu Deus, acho que eu não acertei duas bandagens hoje, não é possível? Morreu no Chorinho, mas... Caramba, hoje eu tô pra errar a bandagem. Opa, agora acertei. Vamos lá, Yasuo! Ixi. Tchau. Oh, caramba. Uxi, linda! E Yasuo tá jogando muito bem, Yasuo. Isso aí, Yasuo vai quebrar. Agora vamos fazer o Barão. E aí o time deles estão todos focados em defender a base. A gente pode fazer o Barão tranquilamente, sem... As chances de dar problema são menores. Ah, Miss Fortuna tá no bote. A Arya tá indo lá pra cima dela. Ah, Arya. É, ela se mata sozinha. Falei? Ah, meu Deus. Ah, Jesus. O cara começou a jogar agora com o Hero e quer... Gente, quando você começa com um Hero novo, gente... Você não sabe ainda, você não consegue... Saber o que o seu Hero faz, qual o potencial dele. Ah, mas eu vi fulano fazendo. Mas fulano sabe fazer já. Agora, quando você não sabe o que o Hero faz, gente... Não adianta você querer forçar Team Fighter, querer ir um contra um solo. Que não vai dar certo. Aí depois que você tem a manha do Hero, aí a conversa é outra. Ó, o dia. Opa. Não. Paulis. Acho que nesse ano agora tu vai ver minha ult, rapaz. Fulano, mas morreu pra minha ult. Mano, 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 mano. Ô, meu Deus. Mano. Não tem um deles. Ih, um caiu. Bora empurrar o bot. Porque aí eles estão defendendo o top e o mid. E a gente consegue... Levar aí a torre... O inimidor do bote. Bacana mesmo, se você levar top, você vai pra cima do bote. Mas quando você vai... Oi, a sorrida não, né? Quando você vai... Direto no mid, aí você tem que... Intercalar. Sempre tenta... Forçar uma lane que... Ao contrário, mais longa da onde o time adversário está. Sai, 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 pia. Ô, minha Lulu está caindo. Boa. É que ela deve no mid, do, do, do. Só vai pro BGG mesmo. Vai pro BGG então. Opa, ult. Olha, cara, esse licinho, rapaz. Tipo, o cara que mais morreu preso na minha ult. E a GG. Bom, gente, tá aí. Foi o vídeo da Mumu. Espero que vocês... Tenham gostado. Errei muita bandagem, mas... Devo muito peso. Espero que tenha dado aí pra vocês... Verem aí... Quanto a Mumu é forte. Quanto ele aguenta aí, ó... A jungle, né? Ele ajuda bastante o time com essa ultimate dele. Bom, é isso. Tudo bom pra vocês? Tchau, 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 tchau.